Desarmado o Sacha, Jean Silva, Renan Oliveira, chega com força no ataque, tentou de longe, golaço! GOLAÇO DO RENAN OLIVEIRA! De fora da área, de longe, longe, muito longe! E saiu metralhando todo mundo o Renan Oliveira, empata o jogo. Olha o que ele fez, no meio, quase que no meio de campo da intermediária. Adiantado, mas não teve nenhuma culpa ao Alisson, muito mais mérito do Renan Oliveira. Pegou na veia, a bola viaja, acorda a coruja, mas um golaço, o passo fundo, Renan Oliveira. Olha que ele ia sair, hein? Ele ia sair, golaço, um a um.